Vocês pediram e voltei, eu sou o dragão, que roubou o seu coração. A música do dragão, que já virou hit do verão, é bem assim. Eu sou o dragão, eu sou o dragão, eu sou o dragão, que roubou o seu coração. Eu sou o dragão, eu sou o dragão, que já virou música hit do verão. E é isso aí, curta o vídeo e assista o canal. Muito obrigado a todos e tchau. Eu sou o dragão, o linguarudo de vermelho.